Kit super completo com o tema Fazendinha, cartaz de bem-vindos, vamos estudar, cantinho da leitura, duas opções de cartaz com alfabeto, sílabas complexas, calendário, aniversariantes, que dia é hoje, chamadinha, tabuada de multiplicação, subtração, divisão e adição. Estações do ano, quantos somos, numerais, como estar o tempo, cantinho para oração, palavras mágicas, silabários simples, formas geométricas, crachás, capa para cadernos e uma caixinha personalizada.